Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a serenata Será que eu canto ou não canto? Vem comigo! Gente, eu tava assistindo Laços de Família antes de gravar Olha a cara, olha a cara de choro Ai, que óbvio Mas, voltando ao assunto Gente, foi muito engraçado Porque eu recebi uma foto Quando eu fazia serenata E eu postei no Face Aí começaram as perguntas Você canta? Eu sabia que você cantava Você participou de serenata? Mas eu não sabia Gente, foi muito engraçado Eu falei, isso eu tenho que falar no meu canal Então, estou aqui Realmente, gente Eu participei de um grupo de serenata Eram os em três Eu O Vlad E o Renato Que é o meu sobrinho Eles já tinham esse grupo já faz tempo E era uma outra garota Que cantava junto Na serenata Aí ela teve um probleminha Saiu E eu entrei no lugar Mas até chegar aí, gente De eu começar a cantar Tem outra história ainda Que eu fiz aula de canto Eu fazia outras coisas Eu era apaixonada por videoquê Então, essa é a minha história E agora para outro capítulo Outro canal Outro dia Então, realmente Eu fiz Eu participei Com os meninos E foi muito lindo Foi uma época muito gostosa Porque eu fazia parte vocal Feminina O Vlad O vocal masculino Também tocava violão E o Renato Arrasava no violão E então Funcionava dessa forma A pessoa entrava em contato com a gente Perguntando como era a serenata Era assim, gente De quatro a cinco músicas A gente cantava E ia vestido direitinho Tudo bonitinho Os três E era Dia dos namorados Dia da mãe Dia do pai Gente Tudo era tipo de festa A serenata estava lá E era chamada para cantar Então a gente No combo Que a gente estava fazendo Que eram as cinco músicas A gente Barnamentado Tinha um buquê de flores Né? E a gente Entrava Tocando já Os meninos já entravam tocando Aquele violão lindo Assim Fundo musical E muito engraçado Que o pessoal estava assim Na festa De repente A gente aparecia do nada Sabe? E direcionava para aquela pessoa Que realmente estava sendo homenageada Então a gente cantava Para aquela pessoa E antes da última música Eu lia Uma Alguma coisa que a pessoa Tinha me dado Sobre aquela pessoa Que queria dizer Para ela Naquele momento O que estava acontecendo De quanto ela era importante E eu lia Os meninos faziam Fundo musical com o violão E eu lia Naquele momento E a última música Sempre fechava Com Eu sei que vou te amar Que era eu Que cantava E gente Era uma emoção Uma serenata Era diferente Uma da outra Ela sempre tinha um acontecimento Acontecia sempre alguma coisa E era muito legal E a gente falava Vou contar mais para frente Para vocês Mas valeu muito Tá bom? E é isso Ah! Também fazia Mesmo o pessoal Com o Vlad Com o Renato Tinha um grupo Que a gente Maior De baterista De baixista Que a gente Fazia Festas De casamento Festas Para animar E também Tinha esse Esse grupo Que eu também Vou falar Mais para frente Se eu parar Para falar tudo Esse vídeo Vai longe Gente É isso aí É... Querem matar a curiosidade? Vou cantar Um pedacinho só Eu não esquentei A garganta Tá um frio danado Então me desculpem Se não ficar legal Tá bom? Então só um pedacinho Para vocês Eu sei Que vou te amar Por toda Minha vida Eu vou te amar E em cada Despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei Que vou te amar Fiquem com Deus Um beijo Curta o meu canal Se inscreva E até terça que vem Tchau 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 Tchau